3, 2, 1, com certeza e pra vocês, o vento, o pai, o chefe da empresa, o início do Rio da Praia. Oi, tá bem? É o da Praia, o Brizal, tá bonito, é da área e família. E aí, dizem? É o da Praia, o Brizal, tá bonito, é da área e família. E aí, dizem? Tchau.